Viu? Acabou o visual, só tem névoa agora. É meio triste, porque o negócio era bem bonito, eu queria ver o nascer do sol aqui, mas não vai ter não. Na verdade, essa é das piores situações para você acampar. Está tudo molhado, é ruim de caminhar, é ruim de fazer os troços. Vamos ver se o dia melhora, diz que quando tem encerração assim, depois faz sol. O fato é que aqui tem mais umidade, tem um lago aí, talvez mais para frente não esteja tão ruim. Vamos tomar um cafezinho para conversar bem o dia. O Rafa, será que vai sair o sol mesmo? Ah, já está saindo, né? Já tem céu azul, né? O Rafa, será que vai sair o sol mesmo? Ah, já está saindo, né? E aí, Rafa? Chica, amanhecer? Lindo demais. Muito bonito mesmo. Bom, como choveu bastante ontem à noite, está tudo meio úmido ainda, agora de manhã também estava neblina, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado nas pedras para me escorregar aqui pelo caminho. Conforme caminhávamos, observávamos o resistente nevoeiro tentando manter sua hegemonia. Mas como diz o ditado, serração baixa é só o que racha. Mas os nevoeiros não foram os únicos desafios do dia. Mas como diz o ditado, serração baixa é só o que racha. Chegando no primeiro passo a mais de 2.400 metros de altitude. É só o primeiro de hoje. Mais o quê? 2.400 metros de altitude. Não, não escutei. É 2.460 metros, na verdade. Ah, estava faltando alguma coisa. Olha que chique. E é só por hoje, não? Não, tem o outro ali na frente, que é para ser um pouquinho mais alto. Então, vamos lá. Rafa, você sabia que ia ter dois lagos para a gente? Um grande e um menorzinho? Ah, não. Não sabia. Eu não tinha olhado com tanto detalhe o mapa. Eu sabia. Tinha visto gráfico aqui. O que tinha é possível. O que tinha é possível. O que é isso aí? É um cavalo ou é um touro? Nossa, parece quase um touro, né? Meu Deus do céu. Olha o tamanho do chão. Com todo o cuidado, demos a volta na tropa e entramos nesse simpático refúgio, onde pudemos descansar e fazer nosso café da tarde abrigados do vento. E agora, Olinto, para onde que a gente tem que ir? Então, ali, até o couro, é para lá. Dá uma olhada aqui. Nossa, olha lá. É a passagem para o outro vale e depois continua o caminho. E a gente vai andar na neve, então? Eu acho que sim, viu, Rafa? Pelo que o pessoal passou ali, acho que sim. Vamos ver como é que é esse troço. Ainda bem que a gente teve um treinamento com o Roberto, né? É verdade. Então, eu não sou esperto muito em neve, né? Mas aqui que dá para perceber o seguinte, tem dois caminhos. Um sobe mais reto e tem esse aqui, ó, que ele está mais escalonado. Parece que é um pouco mais fácil, não dá para saber direito. Eu vou arriscar nesse aqui. Vamos ver o que vai dar. Realmente, esse aqui, ele é mais suave, então ele vai ter menos problemas. Agora, tem uma dica que o Roberto falou, é o seguinte. Se você estiver com bastão, você coloca o bastão embaixo do teu pé. Se for escorregar, ele vai travar teu pé. Mas, tem que tomar cuidado. Tem que meio que cavar, assim, ó, com o próprio sapato. Aí você vai subindo. Não tem muito problema, não. Está indo bem. E aí, Rafa? Ah... Não é muito difícil, né? Não. É que é que está. A gente tem uma visão estereotipada, né? De neve, porque a gente só vê em filme. Então, sempre acontece uma desgraça, né? E aí, nada melhor do que você vir viver no lugar. Experienciar as coisas diferentes, para você ter noção. E, assim, sempre se informar com quem conhece, né? Você está acompanhando a série, você está acompanhando a data que a gente está fazendo isso aqui no ano. Então, se você vem muito mais cedo que a gente no ano, você vai encontrar mais neve. E aí, eventualmente, você vai precisar de técnica e equipamento para atravessar, porque vai ter mais neve por aqui. Então, não vai ser só esses poucos metros. Isso é muito importante. Fica ligado. Pessoal, agora a gente vai descer isso aqui. E tem uma coisa que eu acho interessante mostrar, aproveitar para mostrar. Porque vai juntando a neve e vai derretendo por baixo. Você não vê. Derrete por cima, mas derrete mais por baixo. E vai ficando oco por baixo. Dá uma olhada aqui, Rafa. Mostra aqui, ó. Está vendo? Vai ficando oco aqui. E aí, você pisa e afunda, quebra e enfia a perna lá para baixo. Eventualmente, vai pegar até a tua, sei lá, pode se machucar. Isso que você precisa tomar cuidado quando você estiver descendo. Ou subindo, né? Vamos lá. Meu, estamos a dois mil quatrocentos e setembro. Isso. É o ponto mais alto até agora que a gente caminhou. Agora, mais do que ponto mais alto, mais baixo. Olha isso aqui, cara. Cada novo vale, meu. Cada nova passagem. É sempre uma surpresa. Uma coisa cada vez mais bonita. Isso aqui está cada vez mais interessante. O Rafa, o que está parecendo esse vale aí? Nossa, esse aqui está parecendo aqueles de cartão postal. Aquelas fotos de quebra-cabeça de 5 mil peças. E está bem diferente dos outros que a gente já passou. Tem mais pedras também. A cada dia de caminhada, íamos nos fortalecendo devido ao extremo esforço físico que o GR demanda. Já estávamos adaptados à vida simples dos acampamentos. E, principalmente, nos acostumamos com a rotina de caminhar dentro de fotografias de calendários de parede. Barraca secando ali, que hoje de manhã ela saiu bem molhada. Ainda estava molhada até agora. Olinto, passa para o pessoal o relatório do dia de hoje. Hoje foi um dia longo. Não me acordou, estava meio esquisito. Mas depois foi ficando bonito. Mais bonito, a gente passou um passo, foi ficando mais bonito. Aí passou o outro passo, pronto. Chegou na outra região. Aí parece que está bem diferente. Está bem bacana mesmo. E descemos para caramba. Mais do que a gente imaginava. Só que amanhã vai ter que descer mais. E aí a gente tinha um refúgio. A gente até fez o café ali, né? Mas à noite, agora, tem outro refúgio aqui do lado. Bem perto. Mas é para água e super chique, assim, parece, sabe? Bem bonitão, assim. Mas a gente acaba que fica nesses lugares aqui. E aí tem uma regra, aquela regra lá que eu já mostrei lá, né? Das 19 horas até as 9 horas você pode acampar. Então, meu, a gente conseguiu água. Hoje está quente. Ficou do lado, atrás de uma pedra ali, que estava batendo sol. Tomei banho completo, cara. Não teve nada, não. Agora amanhã vai ter que lavar a roupa, né? Mas o banho já está garantido de hoje. E a comida também, ó. Né, Rafa? É isso aí. E vamos comer, que amanhã tem mais. Tchau, tchau.